Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos aliados, esse tem que ser o maior Vamos juntos, estou contando com vocês aí, e não esquece, normalmente às 8h30 de segunda a sábado Temos live, 8h30 da noite, viu? É o pai, fio, cê é louco! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?